O Eric, essa semana, ele vai ser Star of the Week na escola. Star of the Week é quando eles... É uma semana que eles levam um pôster pra apresentar a família, entendeu? E as coisas que eles gostam de fazer em casa. E aí o Eric tá bem animado. Só que a gente tem muita foto, então a gente tá tentando escolher quais são as mais legais. O que ele gosta de comer, aí o que ele gosta de fazer. Então tem a foto do Mario Maker, ele pode escolher essa ou essa. Ele quer tirar uma, entendeu? Porque aqui o Mario é a mesma coisa. Tira esse. Vamos tirar esse. Porque esse é só o Mario e esse é o Super Mario. Então que coisas que ele gosta de fazer? Ele gosta de ir na piscina, gosta de brincar na areia, gosta de desenhar, gosta dos animais. Aí tem a foto da família aqui. Lugares favoritos dele da Science World. Lorena. Tem a Lorena. Lorena. Cadê a Lorena na foto? Aqui tem essa. A Lorena. A Lorena tá pegando uma areia. Isso. 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 Daí toda semana tem uma criança nova. Uma criança nova. Cada semana uma criança é Star of the Week. Essa semana é o Eric. Então daqui a pouco a gente vai ver como é que vai ficar, então. E aí, Eric? Vai explicar o que você fez aí? Pôster! Star of the Week. Aí, o que que é isso aqui? Morse code. Ah, você fez um Morse code. Ninguém entende essa língua. Só você que entende. O que? O que que tá escrito aqui em Morse code? Red Remover. Tá escrito Red Remover? Aham. Entendi. E isso aqui, o que é isso aqui? Fogos de artifício. Ah, você fez fogos de artifício. Então aqui é o Eric Nenê. Como é que é isso? É o Eric Nenê. O que mais? Esse é o coxo. Esse é com três anos. Esse aqui é com coxo. Aí você escreveu aqui dog. Esse aqui é com dog. Dog. Ah, aqui o Eric Nenê. Que bonitinho. Deixa eu filmar a carinha aqui. Carinha dele. Que bem nenenzinho. Olha que lindinho. E aqui com o dog. Que é o coxo, né? Você traduziu com essa tradução. Eu fiz um crazy swing aqui. Calma. Vamos na ordem aqui. Aqui você colocou um stormtrooper. Aqui você fez um... O que que você fez aqui? O que que foi isso? É o olho de dinheiro que eu ganhei. Muito dinheiro. O que que você escreveu aqui? I love drawing. I love drawing. Eu adoro desenhar. O que mais? Aqui é uma foto do Eric Nenê. Carinha de sapeca. Aqui com todo mundo. E aí você escreveu aqui embaixo, né? My family. Ah, e aqui você pôs também. Olha só. Aqui você pôs embaixo com my family. Toda a turma. Só a Lorelinha que tá com a carinha virada pra trás. Horse. Aqui, né? Uhum. Você dando comida pro cavalinho. Uhum. O que mais? Super Mario Maker. A sua coisa favorita que é o Super Mario Maker. Crazy sim. Que vai de lado pra lado. E vai bem alto. Crazy swing in science world. Porque o Crazy swing vai de lado pra lado e vai bem alto assim. Ele vai assim. Aí volta. É assim. E eu gosto muito. Snow. O que que você escreveu aqui? Rubik's Cube. Rubik's Cube. Aqui o Eric preenchendo o Rubik's Cube. Aqui temos o Eric onde? No meu. Poo. Poo. Que é o quê? O poop? Tava no poop? Mais um oi. Como é que é esse esquema aqui? Lorena. Eric. Ah, ele colocou nas duas fotos. Lorena e Eric. Aqui com a irmãzinha. Olha que lindinhas os dois. My favorite food. Ele que escreveu. A gente não interferiu aqui na escrita do Eric. Então ele escreveu aqui do jeito dele. My favorite food. Sushi. E sushi. Aí tem aqui ele comendo sushi. Belezinha. Então esse é o cartaz do Eric que ele vai levar de Star of the Week essa semana. Certo, Eric? Uhum. E ficou muito bom. Ficou excelente. Eu esqueci dessa foto. Ah, esqueci. Qual que é essa daqui? E dessa. Qual que é? Esse é quando eu tinha três anos e dois anos. Ah, tá bem nenenzinho, né? Então tá bom. Encerra o vídeo então aqui. Agora eu vou dar um joinha. Mil joinhas, tá? Até ficar com azul, tá? Não dá dislike. Tá. Se você não gostou desse vídeo, dá like. Se você gostou desse vídeo, dá like. Tá bom. O que mais? Se inscreve no canal. Se inscreve. Comenta. E também tenta escrever. Tenta fazer um jogo de memória. Lembra todas essas palavras que eu escrevi. E tenta copiar essas palavras no comentário. Só que não é vídeo do Morse Code. Que não dá pra fazer Morse Code no computador. Não dá. Entendi. Então não é só Morse Code. É um jogo de memória. Se inscrevam no canal Canadá Diário. Muito bem. Então dá tchau, hein? Tchau. Tchau. Ow. Tchau.